A notícia de um suposto estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos no fim de semana no Rio de Janeiro chocou muita gente. O caso só veio à tona depois que as imagens foram compartilhadas na internet. Bom, estupro é um crime, todo mundo sabe, dos mais bárbaros. Agora, compartilhar imagens íntimas de outras pessoas na internet também é, sabia? Pois é isso que vai explicar pra gente agora é o advogado Cristiano Denuti. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Divulgar imagens de alguém em situação íntima é crime? Ele é enquadrado em alguma lei? Sim, ele é crime, né? Hoje não parece, mas isso está em muita evidência. Existem várias determinações. Se a pessoa for menor de idade, pode haver um crime de pedofilia. E, geralmente, o que é o mais corriqueiro são maiores, né? Aí pode ser tanto difamação quanto injúria. E se tiver invasão do dispositivo, a lei chamada Carolina Dickmann também determina lá pelo fato de haver essa invasão no computador ou num smartphone ou num tablet da pessoa e fazer essa publicação dessa imagem não autorizada. Existe responsabilidade civil e condenação em dinheiro? Sim. A pessoa ofendida, comprovando que houve esse dano, esse dano moral, pode haver um dano material, em tese até estético, ela poderia, ela pode pedir indenização. E teve um julgamento recente, inclusive, nós até comentamos sobre esse julgamento, que a pessoa foi condenada em 70 mil reais de indenização. Doutor, tem um número aqui que é bastante interessante, que é o estudo de uma ONG, que mostrou que o crime, esse crime, né, de compartilhamento de fotos íntimas e imagens, cresceu 120% em um ano, sendo que as mulheres são as maiores vítimas. 80% das vítimas, 80% das vítimas são mulheres. Quer dizer, a internet, ela facilita muito isso. Então, aí que vem a pergunta. Às vezes a gente recebe alguma coisa e se você passar isso pra frente, você tá cometendo um crime? Tá cometendo um crime, né? Por quê? Porque essa imagem, ela não foi autorizada você encaminhar. Então, oficiosamente, você também participa desse delito. E se você for a pessoa, o destinatário final e esse ofendido ingressar contra você, com certeza você vai cometer um delito tanto civil quanto penal e pode responder por isso, sim. Tá vendo? Isso é muito sério, né? Às vezes você vai olhar, abrir o link lá, recebi num grupo, parece bobagem, mas não é não, é bastante sério, né? Sim, o que acaba ocorrendo é que quando viraliza, essa pessoa, processualmente, ela não tem como materializar o autor. Então, não dá pra saber que uma pessoa no estado da Bahia, no computador dela, tá transmitindo o seu vídeo. Mas, geralmente, atinge a primeira pessoa que ocasionou isso. E esses casos, geralmente, são de ex-namorados, amigos, alguma coisa assim, que são as pessoas mais diretas, que aí consegue materializar quem foi o autor desse fato. Agora, tem como tirar essas imagens da internet? Como fazer isso? Sim, hoje, essa retirada é somente através do judiciário. O judiciário determina a retirada no provedor. Com o novo marco civil da internet, a pessoa vai poder pedir diretamente para o provedor que retire e esse vai se responsabilizar sobre isso. Ou seja, é muito sério mesmo, é por isso que é importante não ficar confiando em qualquer pessoa, em todo mundo, quando você for tirar uma foto, alguma coisa assim. Sim, nós somos muito imediatistas, né? Temos que pensar no futuro, amanhã, numa vida profissional, numa carreira, isso pode prejudicar. Até retirar essas fotos da internet, ela já espalhou por aí, podem ter até dado print na foto, enfim, pode ficar por muitos anos. Obrigada, viu, doutor? De nada.